Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Dando continuidade na última videoaula onde eu falei sobre a construção de planos para esboço, referência com o offset e a utilização de ângulo, nessa videoaula eu vou falar sobre os dois itens que seriam o item de tangência e o item de midi plane. Tão simples quanto os dois primeiros itens que eu já expliquei na aula passada. Se você perdeu essa videoaula, acesse ao card que está aparecendo na parte superior desse vídeo ou na descrição logo abaixo onde eu vou deixar o link da playlist com todas as aulas. Bom, vamos direto ao assunto. O item de tangência ou tangente plane, ele vai criar um plano de construção referenciado a uma superfície cilíndrica, ok? Notem que eu fiz uma modificação nessa peça e eu coloquei esse eixo onde eu tinha um furo e eu quero trabalhar com uma estrutura onde eu vá criar aqui uma referência de extrusão, porém tem que ser tangenciado a essa superfície cilíndrica. Quando eu venho aqui no tool palette de tangente plane, eu só vou ter a opção face. Uma vez que eu clico nessa superfície cilíndrica, ele vai perguntar qual é o ângulo. Olhando na parte superior dessa minha estrutura, eu tenho aqui a referência a zero grau perpendicular às faces posteriores dessa minha peça. Se eu rotacionar aqui esse plano, ele continua tangente na minha estrutura, mas ele agora tem uma inclinação. Tudo isso aqui vai depender do tipo de projeto que você está executando. Professor, o plano que eu queria trabalhar, eu queria que ele fosse paralelo a essa superfície aqui, frontal dessa sua peça. Não tem problema algum, basta rotacionar o ângulo aqui até encontrar 90 graus, ok? 85, 90. Agora eu posso olhar por cima, ele está paralelo exatamente com a superfície frontal. Se você colocasse menos 90, ele iria colocar paralelo, ou seja, invertido ao que nós acabamos de demonstrar. Tudo vai depender do que você deseja, ok? Nesse caso aqui, eu vou voltar na posição zero grau, não há necessidade de colocar nenhuma informação. E aqui também tem um controle manual, você pode manter o mouse pressionado e arrastar, ok? Uma vez confirmando, assim como os outros planos que eu expliquei, ele cria uma nova construção dentro da pasta construction e você pode renomear, ligar e desligar a sua estrutura. Lembrando que uma vez que o plano é construído, você habilita um esboço e finaliza, ele é ocultado automaticamente. Professor, posso fazer isso também com raios e furos? Sim, sem problema algum. Eu vou habilitar aqui o comando novamente, tangência, vou selecionar essa superfície com um raio e notem que ele coloca numa posição normal, posição de tangência, essa minha superfície. Se eu movimentar para baixo aqui, ele pode se tornar paralelo às superfícies laterais ou até mesmo à superfície superior, se eu encontrar o ângulo exato. Se você permanecer com zero grau, ele vai estar tangenciando a sua estrutura. Vai depender muito do que você deseja. A mesma coisa vai acontecer para os elementos de furo. Quando eu habilito tangência, clico nessa estrutura e basicamente ele vai se tornar referência dessa minha furação, ok? Nesse caso não há necessidade, é meramente didático, então eu vou cancelar esse último plano, ok? Para finalizar essa videoaula que é um pouquinho mais curta, até mesmo porque a referência de plano é simples, basta você enxergar a solução para o seu projeto e combinar a construção de planos. Nós vamos criar agora planos de referência a partir de duas superfícies no ponto central, que seria exatamente o midplane ou plano do meio. Quando eu habilito essa referência, a única informação que ele pede é planes, ou seja, eu vou selecionar dois planos ou superfícies e encontrar o meio automaticamente. Vamos supor que eu queira desenhar um esboço no meio dessa peça aqui, exatamente no meio dessa minha estrutura. O que eu vou executar? Eu clico na face extrema dessa minha peça e quando eu clico na face posterior, ou seja, do outro lado, automaticamente o Fusion cria para mim um plano exatamente no meio. Aqui ele está bem fininho a dimensão do plano e acaba aqui você tendo a ilustração melhor no isométrico. Então esse plano ele é exatamente com base no meio dessas duas referências. Professor, se eu aumentar essa peça, for na base dela aumentar o esboço, esse plano vai ser ajustado? Sim, ele será redimensionado e ajustado conforme as novas estruturas, beleza? Você pode fazer isso para elementos que também não estejam com o elemento de paralelo. Vamos supor aqui que eu queira criar um plano, eu vou deletar esses que eu acabei de executar para ficar mais fácil a interpretação. Notem que na face posterior eu tenho uma face paralela aos eixos originais e aqui na frente eu tenho uma face inclinada. Quando eu habilito o item de midplane, clico na face 1 e depois eu clico na face 2, o plano de referência ele faz a divisão exata desse ângulo. Eu não tenho aqui a dimensão, mas vamos supor que fosse 30 graus. Dessa face para cá, 30, ele dividiu 15, 15, metade e metade e cria o seu plano exatamente nessa estrutura. Então, não estaria correto eu falar que esse plano tem o mesmo ângulo dessa face lateral esquerda e também não tem o mesmo ângulo dessa face lateral direita. É a consequência desses dois elementos, ok? Quando eu confirmo com ok, esse plano já fica prático para eu poder trabalhar. Aumentou ou diminuiu essa minha peça, ele vai ajustar automaticamente. Daria para pegar superfícies cilíndricas ou elementos de furação, olha só o que acontece. Quando eu habilito o midplane em dois furos, ele não consegue encontrar essa minha referência. Quando eu passo o mouse dentro e seleciono, ele não consegue criar essa minha estrutura, ele vai pedir para que eu faça novamente a seleção. E aqui no caso, eu peguei duas faces posteriores e ele não identificou a furação que eu necessitava. Então, nesse caso, só vai funcionar para superfícies planas, porém, não necessariamente paralelas. Como eu demonstrei para vocês, pode ser feito com superfícies com ângulos. Tranquilos? Pessoal, então é isso aí. Nessa videoaula, a intenção era demonstrar mais duas técnicas de construção de plano e, como eu falei, vai ficar subjetivo ao tipo de peça que você vai construir e o tipo de exercício que você vai executar no Fusion 360. Pessoal, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e, principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com o Autodesk Fusion 360. Pessoal, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, fui!